Para um pouquinho o que você está fazendo, porque a próxima história parece ter saído de um filme de Hollywood, né Carol? Um menino, é verdade, Edu, um menino foge de casa, vive nas ruas da cidade grande e acaba conhecendo um homem que muda completamente sua vida. Bom, esse homem é dono, olha aqui, de um lava-jato. Ele dá emprego, ajuda o rapaz que estuda, se forma, vira advogado. Anos depois, quando eles já não se falavam mais, um reencontro inesperado com um final que vai deixar você, ó, emocionado. A rodoviária de Fortaleza é cenário para muitas emoções, de sonhos, da fuga de uma situação de angústia. Quando eu tinha sete anos de idade, eu morava no interior do Maranhão e meus pais, eles se separaram. E as brigas começaram, né? Minha com o meu pai, minha com a minha madrasta. E aí meu pai me manda de volta para minha mãe e minha mãe me manda de volta com meu pai. Mas em vez de Sérgio ir da casa da mãe, no Pará, para a casa do pai, no Maranhão, Sérgio deu um jeito de ir parar em Fortaleza. Ele tinha 12 anos e o ano era 2002. Sozinho, foi morar na rodoviária de Fortaleza. Foram dias duros para um menino que não tinha para onde ir. É dormir nas calçadas, usar papelão como cobertor. Ele ganhava dinheiro fazendo muitas coisas. Limpava mesmo os para-brisa, na esperança de ganhar uma moedinha. Ó, amigo. Obrigado, amigo. Tinha um anjo observando o menino de longe. Eu olhei e aí veio diretamente na minha mente. Rapaz, esse menino não pode estar na rua. E o Nonato perguntou se eu queria trabalho, se eu queria um lar. E eu disse que sim. Nonato levou Sérgio para morar com ele e o ensinou a trabalhar no Lava Jato. Foi uma convivência de cinco anos. A casa que a gente morava era aqui, ó. Eu, o Nonato, a esposa dele, os três filhos. Era aqui que a gente trabalhava e que a gente morava também. Mas seu Nonato se separou da mulher e mudou-se para Juazeiro do Norte. Sérgio ficou, comprou uma moto e começou a fazer entregas. Foram muitos quilômetros percorridos até que Sérgio pudesse realizar um sonho. O de voltar a estudar. Isso só aconteceu 20 anos depois dele ter saído de casa. Sérgio encarou o desafio e, num prazo de seis anos, concluiu o ensino fundamental, terminou o ensino médio e, depois, passou no vestibular. Tudo que eu passei na vida me levou a escolher o direito. Mesmo na faculdade, Sérgio ainda trabalhava como motoboy. Aproveitava qualquer lugar para estudar, qualquer momento para aprender o que precisava. Com todo esse esforço, me levou a terminar o curso de direito e foi uma realização muito grande para mim. Depois de 17 anos, as vidas do seu Raimundo Nonato e do advogado Sérgio Chaves se cruzaram novamente. Eles se acharam pelas redes sociais justamente no momento em que seu Nonato mais precisava de ajuda. Estava respondendo na justiça por dirigir a embriagado. Fui atendido na mesma hora. Ele disse, eu vou toda hora. Terminou nem eu deixar de ir. E aí, Sérgio? Ele disse, não, eu estou indo. E estar ali, naquele tribunal, sendo advogado de defesa do homem que me tirou das ruas, é algo que eu nunca vou esquecer. E o Nonato continuará com o réu primário dele, voltará tudo como era antes. Eu nunca disse isso para ele assim, mas obrigado, Nonato. Obrigado, digo eu. Está perto de você. O que você fez por mim, eu nunca vou esquecer.